Onde está a nossa mensagem? Onde está a força da nossa luz? A voz calou se as mãos não agem Onde está a nossa cruz? Onde está a nossa esperança? Onde está a força do caminhar? A voz calou se as mãos não agem Onde está a vontade de cantar? Se as trevas crescem Nós temos que brilhar Se o mundo fere Nós temos que amar Se todos mentem Nós vamos anunciar A verdade que liberta Se as trevas crescem Nós temos que brilhar Se o mundo fere Nós temos que amar Se todos mentem Nós vamos anunciar A verdade que liberta Jesus é quem liberta Jesus é quem restaura Jesus é o nosso Salvador 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 Onde está a nossa mensagem? Onde está a força da nossa luz? A voz calou se as mãos não agem Onde está a nossa cruz? Onde está a nossa esperança? Onde está a força do caminhar? A voz calou se as mãos não agem Onde está a força do caminhar? Se as trevas crescem Nós temos que brilhar Se o mundo fere Nós temos que amar Se todos mentem Nós vamos anunciar A verdade que liberta Jesus é quem liberta Jesus é quem restaura Jesus é o nosso Salvador Jesus é a nossa vida Jesus, sol da justiça Jesus é o nosso Salvador Se as trevas crescem Nós temos que brilhar Se o mundo fere Nós temos que amar Se todos mentem Nós vamos anunciar